Salve galera! Hoje estou aqui para falar do novo episódio de Monark Legacy of Monsters e também para trazer a história, a biologia e os poderes do Frost Vark, esse novo titã absolutamente incrível que chegou na franquia. Então deixem o like nesse vídeo e vem comigo! E aí turma, tudo bem com vocês? O novo episódio começa em Utah em 2015, para nos mostrar algo sinistro. Uma pesquisadora detecta sinais sísmicos anormais em seu posto e fica apavorada. E finalmente voltamos para a região do Alasca onde Lee e os jovens estão sendo atacados por um monstro gigantesco, que segundos atrás tinha mandado para o Vasco um dos melhores amigos de Lee com seus poderes bizarros. Anteriormente eu achei que ele estava congelando esse cara, só que não. Mas vou explicar isso no próximo capítulo desse vídeo. O monstro vai para cima de Kentaro e o rapaz demonstra sua coragem atirando com o sinalizador para distrair a monstruosidade, para fazer com que sua irmã, sua ex-namorada e o Lee possam dar o delta dali. Mas o plano meio que não dá muito certo não. E a rapaziada mesmo assim consegue fugir e acaba se escondendo em uma caverna. Porém o titã fica um pouco na cola deles, mas desiste da caçada, pelo menos por enquanto. E é aí que voltamos um ano no passado para conhecer um pouco da história de Kentaro. Como o fato dele trabalhar em uma galeria de artes e ser um grande artista. E ainda nos conta como ele conheceu o May. Voltando ao presente, a rapaziada caminha desesperada para sair daquela montanha habitada pelo titã tolpeira das trevas. Enquanto o May está furiosa por terem colocado ela nessa confusão. Pô, é verdade né? Tudo bem que ela foi super curiosa e meio que roubou os dados do Bill Handa. E falando nela, voltamos ao passado para ver que o lance do Kentaro com a May avança. E ele dá uns pega nela de jeito. Kate, galera, vê uma luz bizarra no meio do nada e quer ir em direção à luz para investigar o que está acontecendo. E a propósito, do outro lado, Kentaro também investiga uma pista. Com isso, eles se separam e vão em locais opostos. Indo agora para a base da Monarque, a pesquisadora do início do episódio envia todas as amostras coletadas para a Monarque. E avisa que um grande titã talvez possa estar chegando. Não apenas um grande titã, mas um grupo todo. O que deixa a patroa da Monarque de cabelo em pé. Aliás, todo mundo ali né? Kentaro, totalmente exausto, se vê caminhando em uma nevasca sem fim e acaba desmaiando. Já o resto do time, depois de horas caminhando, volta ao mesmo local de origem. Revelando que a montanha é afetada por algum poder ou tecnologia, talvez um fenômeno desconhecido. Quando anoitece, Lee e as garotas montam um acampamento, mas não demora muito para serem perseguidos pelo titã, que protagoniza uma cena bizarra e talvez uma leve homenagem à franquia Vermes Malditos. Mais uma vez de volta à Monarque, os agentes estão preocupados com a eminente chegada de um grupo de titãs. E o Engomadinho explica que todos os arquivos de Bilhanda precisam ser coletados e que eles podem ser a chave para desvendar o que está acontecendo. Bem, de volta à montanha, Lee desenrola uma distração para fugirem do Kaiju. Enquanto isso, desmaiado no meio do gelo, Kentaro tem alucinações de seu pai, mas segue um rastro até chegar em uma base científica abandonada. Se é louco, bateu uma nostalgia de The Thing aqui. E voltando à realidade, ele investiga o lugar e suspeita que talvez seu pai esteja vivo, mas pelo menos encontra um rádio ali. Voltando a Lee Sean, ele está encharcando um cadáver com combustível, quando o titã novamente emerge e os ataca novamente. Apavorados, Kate e Lucy correm na direção de um helicóptero que está chegando do nada. E para ajudar elas chegarem no helicóptero, quando o Lee ia tacar fogo no corpo, seu plano meio que dá errado e ele acaba fazendo uma explosão, criando uma explosão. Mas pelo menos eles conseguiram ser salvos por Kentaro, que conseguiu chamar a ajuda e resgatar sua família naquele helicóptero. E no trajeto, Kentaro ainda explica que seu pai ainda está vivo. Porém, quando o veículo pousa, eles são recebidos pela Monarque. E galera, se liga só o que vai acontecer. É que a Monarque precisa desesperadamente da cooperação deles, mas precisam dos arquivos e vão abaixar a guarda, já que algo muito ruim está para acontecer. O que já tinha previsto nos episódios anteriores. E este foi um episódio bem curto, porém acabou tendo mais participação desse titã. E galera, como tinha dito, esse episódio iria entregar um pouco mais desse monstro. Mas também não foi assim lá, grandes coisas. Mas foi aceitável, né? Foi um episódio interessante. A série está sendo uma jornada muito divertida de acompanhar. E eu gostei que a história de Kentaro foi explorada na série. Esse é o jeito o Apple TV de fazer TV. Tem sempre que ter um drama no meio. Ok, agora vamos para o titã? Frost Vark, Biologia e Poderes. Galera, para tudo, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês viram o trailer de GTA 6, né? Pelo menos eu o vi umas 250 vezes. Mas tem uma coisa que me deixou extremamente irritado nessa história, que é o fato dele não sair para PC. Pelo menos não por enquanto. Nessas horas que eu penso que eu deveria ter um console, né? Porque não adianta nada você investir um computador bom, ter uma placa de vídeo boa, e ter vários lançamentos aí só exclusivos para console. E mesmo que demore para sair para o PC, você toma um monte de spoiler, né? Dito isso, por que não dar o apoio para o canal ao mesmo tempo que vocês se preparam para o GTA 6 que está vindo aí? Até o lançamento em 2025 vai passar voando. Galera, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixado algumas promoções, algumas ofertas muito interessantes de PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X. Dá uma olhada, quem sabe vocês não têm interesse. Fazendo isso, vocês estão apoiando e dando uma força enorme para o canal. Meus amigos, o monstro é mais interessante do que eu pensava. Seu nome é Frost Vark, e ao contrário do que eu pensava, ele não tem poderes de gelo. E muito menos o oposto. A verdade é que esse Titã se alimenta de calor. Ele transforma calor em energia e absorve para si. Ou seja, o que fica após ele absorver toda a energia térmica é o frio. E o fato dele perseguir os humanos é que nós possuímos calor corporal. O que já é suficiente para sermos caçados por ele. Qualquer fonte de energia térmica atrai o Titã. Mas o fato dele ser extremamente violento é impressionante. E prova que esse Titã não deve ser menosprezado ou subestimado. Só o fato dele se locomover rapidamente debaixo da terra provaria que ele é realmente um Titã toupeira. Só que isso acabou sendo confirmado pelo produtor executivo Matt Fraction. Que afirmou que a inspiração para o Frost Vark veio de animais como toupeiras de nariz estrelados e pangolins. Resta a gente saber quem são esses Titãs que estão chegando. Será que é uma manada de toupeiras de Frost Varks ou seria outros Titãs? O que vocês acham disso? O Frost Vark é uma criatura quadrúpede. Adornada com sobreposições de camadas de placas de armadura dérmica angulares que se projetam para fora. Essas placas escamosas cobrem todo o corpo da criatura. Estendendo-se de sua cabeça até sua longa cauda. Os espaços intersticiais dentro da armadura são ocupados por tufos espessos de cabelo. Enquanto as patas, os pés e os braços formidáveis desse monstro são equipados com grandes garras semelhantes a das toupeiras. São garras mortais a propósito. O que também lhes permite cavar túneis rapidamente. E claro, o mais bizarro nessa criatura são as gavinhas sensoriais que emanam de seu focinho. Elas são cobertas com glóbulos bioluminescentes em um tom vibrante de azul. Já suas mandíbulas são equipadas com uma série de presas irregulares. E os seus olhos estão posicionados muito atrás de sua cabeça. Principalmente escondidos sob suas placas, obviamente para lhe proteger enquanto está escavando. Essa criatura tem uma biologia incrível e inclusive é um tanque de guerra biológico. Sensacional. O que vocês acharam do Frost Vark? Deixe seu comentário aqui embaixo. Meus amigos, esse é o vídeo. E é isso. Essa é a história de Frost Vark. Que titã incrível. E tudo indica que ele é apenas um filhote, galera. Que vai vir exemplares bem maiores. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Quem puder ajudar, compra um valeu demais e seja um membro para apoiar o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.